E pra que apagou as nossas fotos do seu celular? Se não adiantou, do coração cê não pode apagar Aceita que eu tô aí dentro do seu sentimento E eu não vou sair daí com o tempo E vai ficar pior, acho melhor Você volta correndo pra minha vida Vai ficar pior, vai dar até dó Quando ver que eu vou embora e a saudade fica Vai ficar pior, acho melhor Você volta correndo pra minha vida E vai ficar pior, vai dar até dó Quando ver que eu vou embora e a saudade fica Aceita que eu tô aí dentro do seu pensamento E eu não vou sair daí com o tempo E vai ficar pior, acho melhor Você volta correndo pra minha vida Vai ficar pior, vai dar até dó Quando ver que eu vou embora e a saudade fica Vai ficar pior, vai dar até dó Quando ver que eu vou embora e a saudade fica Quando ver que eu vou embora e a saudade fica Eu não vou embora e a saudade fica Eu não vou embora e a saudade fica